Música Olá, na edição deste boletim nós vamos falar sobre meio ambiente. E você já deve ter percebido que por causa da pandemia do novo coronavírus, tem menos carros e ônibus circulando nas ruas, fábricas fechadas e, consequentemente, menos poluição do ar. Sobre a meta de diminuição de lançamento de gases poluentes, a advogada especialista em direito ambiental, Renata Franco, explicou como estamos. Nos últimos dias tivemos uma redução na emissão de gases de efeito estufa. A discussão da redução data da década de 70, com aprofundamento na Eco 92, culminando na assinatura do protocolo de Kyoto. Tudo isso foi rediscutido no Acordo de Paris em 2015, com uma imposição de metas mais restritivas para que o aquecimento global não superasse 2 graus Celsius. Até a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, entendia-se como impossível praticamente o atingimento dessas metas. Entretanto, foi possível observar uma redução de 40% na emissão desses gases, proporcionando um ar muito mais limpo para as cidades, uma água mais cristalina e a presença de animais silvestres em locais onde não eram mais encontrados. Essa situação, ela traz que a sustentabilidade e o atingimento da redução dessas metas é possível. Na última semana, o céu de Campinas ficou diferente, muito bonito e colorido. Vários registros confirmam essa beleza. Um final de tarde com cores vibrantes, azul, vermelho, laranja e amarelo. Será que a diminuição de gases poluentes no ar contribuem para esse céu lindo? A Ana Ávila, do Cepagre da Unicamp, respondeu pra gente. Na tarde, a gente percebe o céu nas cores alaranjado, avermelhado, e isso ocorre nessa época do ano, é bastante comum, e ocorre devido à incidência dos raios solares nas partículas de poluição, de vapor de água e também de partículas mesmo, de poeira em suspensão. Então, essa incidência desses raios solares nessas partículas em suspensão vão fazer esse espalhamento, esse efeito desse espalhamento na cor laranja avermelhado. No final da tarde, os raios solares atravessam uma distância maior na atmosfera, e um raio, uma maior inclinação. Então, com isso, eles acabam encontrando pelo caminho uma quantidade maior dessas partículas em suspensão, em diferentes quantidades, em diferentes camadas. Não temos como comprovar que essa cor que está sendo observada está associada diretamente a essa redução da poluição. Mas como os componentes que estão na atmosfera entre eles são devido à poluição, e agora a gente está observando que existe uma composição menor de poluição na atmosfera, muito provavelmente essas cores mais acentuadas podem estar relacionadas, sim, a essa diferente composição da atmosfera. Mas, de forma geral, é bastante comum nessa época do ano, e também ao final da tarde, porque a gente também tem uma atmosfera um pouco mais seca. Então, a gente percebe nitidamente essa mudança, nessa coloração da atmosfera, nessa época do ano. Participe também, mande fotos, sugestões, perguntas, no nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela. Eu estou em casa, se puder, fique também. Michel Amorim para a TV Câmara Campinas.